Alô, Juventude! Alô, Flávio! Vamos tirar o pé do chão! Sai do chão! Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Seu jeito todo especial de ser Fico louco com você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento boa Te encontro ao teu, será? Joga a mãozinha pra cima quem tá feliz, aê! Tava cansado sem te preocupar Quantas vezes eu não sei E quantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção Mentei com o coração Salta comigo alto, todo mundo vê Que eu quero E a galera da fina, cadê a galera do peito? Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu não sei Quantas vezes eu não sei E quantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção Mexer com o coração Mexer com o coração Salta comigo alto, todo mundo vê Que eu quero só você Que eu quero só você Eu quero só você Amor, chuva, encute, encute, encute Te abraço e sinto Te abraço e sinto Coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa Te encontro ao teu Será? Quem tá apaixonado Levou a tua mão Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu não sei E quantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção Mexer com o coração Salta comigo alto, todo mundo vê Que eu quero só você 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 Alô, juventude, encute